Aí, lá, quantos anos? A Lua devia ter uns 13 anos, vai. E aí, o que acontece? As festinhas, aniversário, era na garagem de casa, né? Todo mundo fazia festa em garagem. Lá não existia essa história de buffet que as pessoas aqui fazem. Só que só era antes da gente ter o carrinho de supermercado, tá? Não, eu não sei. Era antes, eu tô contando só. Você que tá falando. Tá, mas aí, não, informação muito relevante, né? Vamos lá. Por quê? Porque ainda era... Não sei. Luiz, mãe tá vendo? Não, eu ainda... Tipo assim, eu ainda não causava tanto, eu não bebia tanto, entendeu? Aí, olha só. Aí, era as festinhas na garagem. É. É, gente, essa história, escuta, escuta. As festinhas na garagem. É muito boa. E eu queria fazer de tudo pra participar, vocês já sabem. Na verdade, ela não queria participar, ela só queria saber quem ficava com quem pra ela contar depois e pra ela ficar me chantageando. Ela era tipo o gospe. É, ela queria me chantagear. Não, ela me chantageava. Porque eu usava isso contra ela, entendeu? Contra mim. E ela não deixava ficar na festinha dela. Aí, o que aconteceu? Eu ia ter a festinha dela na nossa garagem e a gente tinha uma mesa de sinuca. E essa mesa de sinuca sempre era usada, tipo, minha mãe, ela tinha uma tampa, pegava a tampa pra fazer a mesa do bolo. E a gente colocava, tipo, um EVA, um TNT na volta. Pra fazer... Ficar bonitinho. A toalha. Aí, a festa ia, sei lá, começar às sete da noite. Pois quando foi cinco da tarde e eu, minha melhor amiga, Duda, minha companheira, Duda Nardim, te amo. A gente pegou um pacote... É, não. Você conheceu a Duda? O Bejfani... Ela é uma zoeira. Oi? Não tô entendendo é nada. É piada interna. Aí, olha aqui. Ciúme. A gente pegou um pacote de bolacha Maria. Pernilongo. Tá cheio aqui mesmo, ó. Vocês precisam esperar eu colocar a bebida na boca pra vocês fazerem graça, gente. Eu quase cuspi de volta de novo. Nossa, quase deu. Mano. Quase pegou. Uma manda água por baixo, outra manda água por cima. Perdão. E a Bruna por trás. Eu quero reclamar que elas não têm mais gin. Nossa. É verdade, no dia da Loh, a gente não se preparou e a Loh é a produção. Loh, é esse aí, ó. Não tem fruta. Tem dois aí. Um limãozinho só. Isso aqui é o quê? É vermute, campar e gin. Aita miséria. Bebe, 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 bebe. Você tá doido. Esse eles mandaram especial pra você. É pra você. Esses caras, eles devem olhar lá e falar, pô, o Júlio nunca bebe. Eu vou levar isso aqui pra casa. Mas eu bebo. Terapia bar. E vocês vão ver eu bebendo em breve. Terapia bar, eu bebo. Vocês podem me mandar toda semana. É porque quando eu venho aqui, é o momento delas, entendeu, Brasil? É o momento delas, delas bebê. Não, é o seu momento. Você é o nosso convidado. Ah, então por que você não dirigiu? É. Você que falou. É. Não é? Ah, Júlio. Não. Amiga, me ajuda. Eu vou defender. Ué, falava? Então vai você. É, é. Júlio. Você não vai pra ser uma live amanhã cedo. Porque você tem uma live que você tem acordado, não sei que hora, vai fazer o seu dinheiro. Briga, 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 briga. Briga, briga. É brincadeira. Eu não tô aguentando que... Pare! Olha só. Pare! Pare! Até quando? Pare! Gente, eu tenho uma agonia quando tem que falar. Ela odeia que todo mundo atrapalhe ela, assim. Vamos atrapalhar. Todo mundo fala no microfone. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Na-na-na-na-na-na No